O município de São Vicente vai continuar a funcionar em 2024, com o orçamento em regime de duodécimos. Os eleitos municipais de São Vicente chumbaram hoje, com 11 votos contra, 9 a favor e uma abstenção ao plano de atividades e o orçamento municipal para o próximo ano. Os partidos que compõem a Assembleia Municipal não chegaram a um entendimento favorável em relação ao novo orçamento, para que a ilha saísse do regime de duodécimos. Os partidos da oposição, o PE e CV e o CID justificaram a sua posição contrária porque no entender dos deputados dos dois partidos, os documentos tinham dados controversos e discrepâncias, enquanto para o MPD, partido que sustenta a presidência da Câmara Municipal foi um voto de bloqueio. Já o deputado do movimento independente, Márcio Sainte, absteve-se. Quanto ao presidente da Câmara Municipal de São Vicente, na sua ótica, o chumbo foi premeditado, pois segundo Augusto Neves é eleitos que não estiveram durante a discussão do orçamento, porque não lhes interessava o orçamento em si e foram apenas para votar, mas garantiu que sempre estiveram abertos a subsídios dos outros partidos.